Oiê, tudo bem? Eu sou a Maristela e esse é o meu canal Manualidades da Maris. Para quem tem jardim em casa, uma casinha para passarinho de verdade é uma ideia maravilhosa, não é mesmo? Lindos e delicados, os passarinhos inspiram decorações em todo o mundo. Mas que tal uma casinha de passarinho decorativa para despertar um clima de natureza dentro de casa? Acompanhe aqui esse vídeo e aprenda a pôr em prática essa ideia criativa reciclando pedaços de madeira. Para esse projeto eu usei esse pedaço de madeira velha e essa ripa, que na verdade é uma guarnição de porta. A primeira coisa que eu fiz foi acertar a madeira com um esquadro. Depois eu usei esses dois pedacinhos de madeira como régua e risquei desse jeito aí que eu estou fazendo. Com a serra tico-tico cortei então essas duas pontas da madeira. Com a serra tico-tico cortei então essas duas pontas da madeira. Depois eu cortei as ripinhas para fazer o telhado, medindo ali no pedaço de madeira. Reparem que eu cortei o segundo pedaço um centímetro e meio maior do que o primeiro. Eu fiz isso para sobrepor as madeiras depois. Depois foi só lixar as peças. Com as peças já lixadas eu limpei tudo com um pano e álcool. Para fazer o coleirinho eu usei essa varetinha de cabide, olha só. Medi ali para ver o tamanho e cortei com um alicate de corte. E lixei bem a ponta para ficar certinho. Aí gente eu comprei esse passarinho de resina em uma loja de artesanato. Olha só que fofo. Só que aqui na parte de baixo ele tem esse corte. Eu resolvi então preencher essa parte da barriguinha com massa de durepox. O durepox, para quem não conhece, ele vem nessas duas cores que você tem que misturar até ficar uma massa homogênea. Com a massa já pronta eu fiz uma bolinha e moldei ali uma barriguinha. Depois foi só fixar o passarinho ali no poleiro. O tempo de secagem total do durepox é de 24 horas. E olha lá como ficou. Depois eu pintei com tinta PVA branca. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Aproveitando a tinta branca, eu já dei umas leves pinceladas na madeira usando um pincel de cerdas duras. Depois com a madeira seca, eu fiz um furo com a furadeira com uma broca da mesma espessura da vareta. Gente, agora eu vou contar para vocês como eu fiz essa moldurinha aqui que parece uma guirlanda. Isso aqui eu não sei como se chama, mas é como um cipó de um tipo de folhagem. O segredo é você pegar ele um pouco verde, porque assim ele fica mais maleável. Se você fizer com ele seco, com certeza ele vai quebrar. Depois que ele ficar no formato que você quer, é só deixar secar. Eu moldei o círculo medindo nesse espelhinho aqui que eu tinha em casa. O próximo passo foi decorar a moldura com florzinhas sempre vivas. Para colar as florzinhas, eu usei cola branca. Tá gostando do vídeo? Então se inscreve aqui no canal. Enquanto a moldura secava, eu parafusei atrás da madeira um ganchinho desses de quadro. Com a guirlandinha já seca, eu passei então um verniz brilhante em spray. Voltando ali para o passarinho, eu usei tinta acrílica na cor caramelo para pintar o biquinho. Depois, eu misturei na tinta caramelo um pouco de tinta branca. Para fazer uns detalhes nas peninhas do passarinho. Nos olhinhos, eu fiz um pinguinho com caneta permanente preta. Colei o telhadinho com cola branca. Olha lá a sobreposição das ripinhas que eu tinha falado. Apliquei o verniz acrílico à base d'água. Com a peça já seca, eu colei o espelhinho na madeira com cola quente. Depois, eu colei a moldura. Colei o poleirinho com o passarinho naquele furo que eu tinha feito. Eu usei cola branca. E para finalizar, eu fiz um laço com essa fita de tecido. Olha só que linda que é essa fita. Ela é de aúdão cru. Para amarrar o laço, eu usei um pedacinho de barbante. Para ficar no mesmo tom. Cortei ali as pontinhas e colei com cola quente. Gente, eu achei que ficou uma delicadeza. O que você achou? Eu adoro ler os comentários de vocês. Então, escreve aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. E ativa o sininho de notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais! E ativa o sininho de notificações para ser avisado dos próximos vídeos. E ativa o sininho de notificações para ser avisado dos próximos vídeos. E ativa o sininho de notificações para ser avisado dos próximos vídeos. E ativa o sininho de notificações para ser avisado dos próximos vídeos. E ativa o sininho de notificações para ser avisado dos próximos vídeos.